É hora de Corban aqui no Feminíssima. Gente, sempre que a Rô está aqui, a gente sabe que tem uma oportunidade super boa de renovar os nossos móveis ou então de fazer aquele móvel que a gente precisa em casa, porque a Corban, além de uma super qualidade, tem comprometimento, tem um preço extremamente justo e cabe no bolso. Uma condição super boa, não é, Rô? Sim, sempre assim. É que nem tu fala, a gente procura entrar dentro da realidade do cliente e atendendo a expectativa, porque é tão ruim às vezes quando a gente contrata um serviço e aquilo não atende a tua expectativa. É péssimo. É péssimo. Porque a gente sabe que muitas pessoas reservam aquele dinheiro para poder fazer aquela verba e depois vem uma coisa que não está dentro daquilo que ela espera. É muito decepcionante, não é? E a Rô se preocupa muito com isso. Ela que está à frente da Corban e ela tem, assim, uma empatia pelo seu cliente muito grande de entender a necessidade do seu cliente. Mas hoje, principalmente, gente, nós queremos falar da agenda da Corban agora para final de ano. Para quem quer arrumar a sua casa na praia, não é? Sim. Trocar as ferragens que tu dissesse que tem alumínio, então não enferrujam, não é, Rô? Tem, tu pode usar o material que para a praia é excelente, tu vai trocar uma vez só, não vai precisar trocar novamente, né? Ela tem um custo um pouco maior que a tradicional. Sim. Mas é um custo-benefício, porque tu vai fazer uma vez só, né? Outra coisa, gente, a gente chega na casa da praia e se assusta quando vê o estado dos nossos móveis. Trocar as frentes dos móveis quando a caixaria está boa, não é? Fazer aquela cabeceira de cama com os criados mudos. Isso. O que mais, Rô? Banheiro. Às vezes uma prateleira que danifica. Nós temos feito muito, Carmen, troca de portas, às vezes, assim, porque ela acaba desgastando, ou arranha, ou molha, né? Então pode ser troca de portas, troca de prateleiras, troca de puxadores. Sim, necessariamente, nem sempre tu precisa trocar o móvel inteiro. Nem sempre. Mas o importante é a gente deixar a casa agradável, bonita, porque isso, gente, a gente enxergar a nossa casa do jeito que nós queremos, não é só aquela satisfação em relação à estética, não é? Isso faz bem pra gente, até pra nossa saúde, não é, Rô? Porque quando tu tá num ambiente harmônico, tudo organizado e o móvel, esse planejado, ele te dá essa possibilidade de organizar as coisas, isso faz muito bem pra gente também, não é? Sim, porque o nosso lar é o nosso refúgio, assim, né? Eu sempre digo que casa organizada é cabeça organizada. É verdade, é a coisa mais boa que tem tu cheio, ter prazer de estar na tua casa, né? E a gente procura fazer assim, tudo assim, com muito carinho mesmo. Às vezes, até semana passada, a gente nem publicou ainda, até eu vou ver se eu te mando as imagens pra colocar no ar essa semana. Nós projetamos uma cozinha pra uma cliente, e aí a gente começou a terminar assim, a montagem, e ela chegou assim, emocionada, assim, né? O que que houve? Ela disse assim, tu tá fazendo a cozinha dos meus sonhos, mas a gente nem, né? Mas, assim, a gente, normalmente a gente tem o cuidado, assim, nos detalhes, de observar, né? De sentir o cliente, ver o que que o cliente gosta, o que que, né? Que entra dentro daquilo que ele tá disposto. Com certeza. Dentro do planejamento dele também. Sim, pra não fugir, não é? Daquela verba esperada, pra não ter surpresa nenhuma, não é? Isso eu acho que é importante no trabalho de vocês, porque com vocês, o cliente não tem surpresa, surpresa no orçamento, não é? Não, a gente já dá novo depois. A gente não atende assim, ó, como mais um cliente, mas é assim, ó, o cliente. Então, Rô, como é que tá a tua agenda? Ainda dá pra pedir alguma coisa até o final do ano? Assim, ó, pra dezembro, poucas coisas. Tá. Projetos grandes, assim, a gente não vai conseguir pegar isso. Tá, daí só pra início de ano. Mas, ali, se é um cômodo, um dormitório, uma cozinha, isso a gente ainda consegue encaixar pra dezembro. Então, assim, ó, gente, você que está no litoral, ou que vai pra sua casa no litoral, a Rô também atende no litoral, e se vai tirar aquelas férias merecidas, também dá pra planejar pra fazer a sua casa aqui na cidade. Enquanto você tá de férias, a equipe da Rô tá trabalhando e você chega, ó, com a casa pontinha. Tá tudo certinho, né? Obrigada por hoje, viu? E semana que vem tem mais Corban pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.